Olá pessoal, bem-vindos ao primeiro tutorial do vídeo curso Cinema 4D Online Módulo avançado, só lembrando E o seguinte, nesse primeiro tutorial a gente vai estar investigando aqui Como está criando logos no Illustrator e transformando 3D no Cinema 4D Sem ter que fazer toda aquela edição no próprio Illustrator Então para isso a gente vai ter que abrir o Illustrator Criar um novo arquivo Vou nomear ele de logo 3D Tamanho não importa, dou ok Eu vou desenhar aqui qualquer coisa Só para servir mais ou menos de logo aqui Então vou colocar aqui Adobe Tutoriais Acho que assim ficou até interessante Apesar de ser simples, acho que ficou até interessante Então aqui a gente vai fazer o seguinte Primeiro eu vou modificar aqui, vou colocar vermelho E aqui eu vou colocar azul Vou colocar aqui 0, 8, 2, 149 Vou achar uma cor bem interessante Então feito isso Aqui eu vou colocar bold Ou melhor, vou utilizar outra fonte Deixo em médium Tutoriais Tranquilo Tranquilo Agora Vou só Fazer mais um efeito aqui Para colocar outra cor Só para dar uma Acho que chama mais aí o produto Deixar bem legal Então tá Beleza Agora Feito isso Basta que esse aqui E esse aqui A gente tem que converter tudo em linhas Vou tirar um pouco para cá Vou agrupar Agora aqui o texto Vou criar em linhas Transformar em linhas Desculpe Aqui no caso a gente vai ter que deletar esse aqui Porque não pode ter sombra Então Então A gente vai ajustando aí Criando O logo desejado E beleza Agora Basta a gente ver aqui File Save As Vou deixar como logo 3D Salvar no desktop Tem que ser Illustrator 8 Só lembrando Do ok No caso é que eu estou Estou utilizando Para esse curso Cinema 4D Demo Que é mais do que o suficiente Para esse curso Agora aqui Basta a gente vir File Merge Vou carregar aqui a logo Do ok Se ela está aqui Está um pouquinho embaixo Mas Aí Pronto Então está aqui o desenho da logo Só que agora eu preciso dar aquele extrude nela Então para isso É muito simples Aqui vocês percebem que eu tenho 23 paths Ou melhor 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 9 10 10 15 paths Então para 15 paths Eu tenho que criar 15 Extrude Nerves Então vou abrir aqui esse painel Vou começar a criar aqui Vou dar com o Cmd C Ou Ctrl Cmd V Aí eu tenho 2 3 4 Eu tenho 15 extrude Nerves Aí Agora Basta eu ir linkando Aqui um no outro Para que Essa logo Seja Criada Né Beleza Agora com todos criados Eu tenho aqui Prontinho Só que precisa aplicar textura E tudo mais Eu vou criar um logo Aqui vai ficar muito interessante Porque Na hora da renderização Vai ficar bem legal Por enquanto Está normalzinho aí Agora a gente Começa a criar as texturas Então Vou criar a textura Para Adobe Para o texto Adobe Seleciono ele Vou colocar um reflexo Fresnel Vou colocar Não Não vou colocar iluminação Vou colocar o glow E a cor Que é A gente pode vir aqui Configurar no Conferir no Illustrator 2, 3, 7, 28, 37 Então aqui Eu venho 2, 3, 7 28, 37 Com esse vermelho aí Bem legal Agora Para aplicar Venho aqui Está aplicado A textura E vai ficar bem melhor Porque ainda Falta iluminação Agora Selecionando Todos esses Basta a gente Criar mais uma Textura Vou chamar de Outros Essa textura Agora Eu venho aqui A cor É 0 8, 2 1, 4, 9 Reflection Fresnel Rapidinho aqui Porque a gente Já tem 15 minutos Cada tutorial E o glow Tranquilo Agora Basta a gente Vim Puxar para cá Está aplicado O material Só que A gente precisa De luzes Para fazer A renderização Vou dar um preview Para vocês verem Como é que está Ficou bem interessante Mas pode melhorar Muito Então A gente vem aqui Rapidinho Like it Aí É muito simples Estar configurando Essas luzes Eu só preciso Achar ela No espaço Aqui Está no meio Eu chego Uma para cá Eu vou dar Command C Command V Colocar uma Por trás Porque eu preciso De iluminação Total Caso você queira Renderizar Do mesmo jeito Vou dar Command V Novamente Trazer uma Aqui para o lado Vou dar Command C Command C Command V Levar Levar esta Para o outro Lado Agora E colocar Uma em cima E uma embaixo Agora Só para a gente Finalizar O tutorial Então Aqui Tem uma câmera Em cima Do Command C Command V E coloco Essa outra Aqui embaixo Então Aí eu tenho A iluminação Perfeita Você pode Estar vendo Aí O logo Ficou muito Bem alinhado E eu posso Mudar A extrusão Aqui Basta Que Com o objeto Selecionado Eu venho Aqui Em Object E mude Aqui Esse movimento Aqui Então Então Agora Só para finalizar Vou fazer Uma coisa Aqui Eu posso Tirar Esse aqui Também E também Eu posso Dar esse Efeito E tudo mais Mas acho Que eu não Vou fazer Nada disso Tal Aqui Agora Eu pressiono Command R Está aí O que A gente Viria a produzir Neste Tutorial Então Um efeito Bem interessante Uma logo 3D E agora Só para complementar E finalizar Rapidinho Aqui o tutorial Que está acabando Nosso tempo Vou vir aqui Clicar aqui Na janela De pré-renderização Vou vir em Effect Vou adicionar Ambiente Ocluso Cell rendering Ou melhor Desculpem Cell rendering Não E Global Illumination Agora Basta dar Uma renderização Você percebe Que realmente É muito pesado Global Illumination E está aí O resultado Final Muito interessante Então é isso pessoal Vejo vocês Nos próximos segmentos Desse vídeo curso Online Gratuito Só lembrando Que nossos Vídeocursos Agora são pagos Em uma semana Deve Está entrando Em venda Aí No nosso site Então é isso Espero que vocês Estejam gostando Desse vídeo curso Vejo vocês No próximo Segmento Tchau Tchau